Tudo em ordem? Tudo em ordem. Tá escutando bem agora? Tem uma novidade pra te falar. Tem uma novidade pra te falar. O seu nome tá muito conhecido lá no Japão. Lá no Japão, o vovô Anésio tá sendo conhecido por muitos brasileiros. E como que você soube dessa notícia? O pessoal de uma escola de música que mandou mensagem falando que lá no Japão o pessoal tá estudando o que você faz aqui. O solfejo. Tão estudando lá. Porque ninguém faz lá. O que você já pensou? E eles até tão levando isso pra conhecimento de mais pessoas porque alguns neuros acabaram que explicando que a sua idade é uma idade avançada. e pra você ter isso tudo gravado na cabeça é algo inexplicável. Não é tão simples quanto parece ter tudo gravado na cabeça. Então já tá tendo alguns estudos em que eleva, né, o nível de conhecimento. Quer que eu te mostre uma coisa agora sobre isso aí? Quero. Pera lá. Eu invento uma história e ele fica muito feliz. Isso é bom. Isso é muito bom. Deixar ele pra cima feliz. É que ele se sente especial, né? Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.